Música Mesmo com o clima seco que predominou durante a segunda metade do mês de junho na região centro-sul do país, a moagem e a colheita da cana-de-açúcar ficou fraca nesse período do mês. Os números seguem aquém do visto na mesma época do ano passado, assim como aconteceu já ao longo de todo o ciclo de 17 e 18 da cana-de-açúcar. Veja comigo na sua tela os dados da única União da Indústria da Cana-de-Açúcar que mostra o volume de cana que foi processada pela região centro-sul do país desde o dia 1º de abril, quando abriu oficialmente a safra nova aqui no país, até a data do dia 30 de junho e a comparação com o que aconteceu nessa mesma época do ano passado. Na temporada 16-17, até essa época do ano, 215 milhões e meio de toneladas de cana-de-açúcar já haviam sido processadas. Nesta temporada 17-18, o ritmo de trabalho está menor. Mesmo com o clima colaborando, como a gente falava há pouco, neste último mês, a atividade da moagem vem mais fraca, está em 198 milhões e 700 mil toneladas de cana até o momento. Com a moagem menor, a produção de etanol caiu no período. A de açúcar só não caiu na comparação com o ciclo passado, porque o mix de produção, ou seja, o volume de cana que tem sido destinado à fabricação de cada um destes seus derivados, aumentou para o açúcar. Veja a comparação, então, o quanto de cana colhida no ano passado era destinada a cada um destes produtos e como está nos dias atuais. Na temporada 16-17, no acumulado da safra até 30 de junho, 43,3% da cana era destinada à fabricação de açúcar. E na época, 56,6% era destinada à fabricação do etanol. Já nesta temporada, esse mix de produção muda de maneira expressiva. Produção de açúcar sai de 47,3% de cana moída. E a de etanol cai para 52,4%. Já em relação aos níveis de açúcar recuperáveis totais da cana, ou seja, aquele índice que mede a qualidade do produto, este sim segue inalterado em relação às safras anteriores. Para que nós vamos mostrar que na região centro-sul do país, o clima tem ajudado bastante. Tanto na colheita do café, por exemplo, quanto também no corte e na moagem da cana de açúcar. O tempo está mais seco. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira, como é que fica a previsão do tempo no centro-sul do país. Ela que traz os destaques no quadro agroclima. Agroclima. Oferecimento Biomatrix. Sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. As atividades de colheita, tanto da cana de açúcar como do café, têm sido beneficiadas pelo predomínio do tempo seco nesses últimos períodos. Agora, para os próximos dias, há previsão de chuva apenas no extremo sul e extremo norte do país, em áreas litorâneas do Nordeste. Aqui em toda esta área branca do mapa, o tempo permanece aberto. Então, garante boas condições, especialmente para o corte e a moagem da cana de açúcar, aqui no centro-sul do Brasil, e também a colheita do café em áreas produtoras do norte, do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais, do estado de Rondônia e do interior da Bahia. Tem previsão para algumas bancadas de chuva em áreas produtoras de café do Espírito Santo, mas essa chuva não vem com forte intensidade. Os maiores volumes de água devem ocorrer aqui sobre a faixa leste do Nordeste, principalmente em áreas produtoras de cana de açúcar, desde o leste da Bahia até o Rio Grande do Norte. O volume de água ainda não deve ser tão expressivo como nas últimas semanas, então diminui o risco para ocorrência de transtornos. No decorrer do segundo período, do dia 17 ao dia 21 de julho, a chuva continua sobre áreas litorâneas do Nordeste, desta vez vem com maior volume entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, onde pode chover mais de 70 milímetros em cinco dias e também vai continuar chovendo no extremo norte do país, com maiores volumes em Roraima e na região sul, onde a chuva se espalha um pouco mais. Inclusive, essa chuva chega ao leste, aqui do sudeste, mas não deve avançar pelo interior da região. Na maior parte das áreas produtoras de café, desde o norte paranaense, passando aqui pelo interior de São Paulo, de Minas Gerais e também no estado de Rondônia, previsão de tempo firme que favorece tanto a colheita como a secagem dos grãos. O corte e a moagem da cana-de-açúcar, aqui sobre o centro-sul do país, também deve avançar bem neste período. No terceiro período, que vai do dia 22 ao dia 26 de julho, a mesma condição, tempo seco na maior parte do interior do país, o que beneficia as atividades de colheita do café e da cana-de-açúcar, e chuvas mais concentradas, aqui sobre a região sul, extremo norte e áreas litorâneas do Nordeste. Desta vez, a chuva não deve ser tão intensa, aqui sobre áreas produtoras de cana da faixa leste. O volume de água deve variar em torno de 15 milímetros ao longo de cinco dias.